Antes de ir para o intervalo comercial, eu quero te dar uma dica de um restaurante que está fazendo muito sucesso porque eles inauguraram na semana passada e realmente foi um sucesso recorde de público tanto no delivery quanto lá no restaurante as pessoas realmente querendo provar desse estilo a parmegiana. Pois é, o Parmegianos inaugurou trazendo esse conceito diferente para a cidade com opções deliciosas de pratos camarão, cordeiro, carne, frango, tudo com padrão, matéria-prima selecionadíssima e se você está curtindo a proposta desse restaurante, se já passou por lá, já indica para os seus amigos a gente quer aqui deixar essa dica para você que gosta de comer bem porque lá além da comida ser uma delícia, o atendimento é diferenciado.